O que é a Havan? Havan que inclusive estão presos aqui na delegacia de polícia civil de Acopiara Há suspeitas de que dois dos ocupantes estão envolvidos no assalto que aconteceu no Banco do Brasil da cidade de Catarina É uma Havan de uma empresa de enfrentamento Está com marcas de que trafegou por estradas carroçais E foi interceptada pela polícia e está aqui em frente à delegacia do município de Acopiara Onde ainda é intensa nas primeiras horas da tarde deste sábado a movimentação da polícia Você pode ver aí viaturas, tem muitos curiosos aqui Ainda em frente à delegacia Pessoas, cidadãos que moram aqui na cidade E ao tomarem conhecimento desta ocorrência se deslocaram aqui para a delegacia de Acopiara Aí o José Walter de Lima Ele vai ser levado nesse momento Juntamente com essas duas jovens Ele foi preso Esse homem foi preso Foi preso no final da tarde desta sexta-feira No município de Catarina Ele tentava fugir da região numa caçamba O veículo foi interceptado pela polícia E ele acabou sendo preso Trazido para a delegacia de Acopiara É um dos acusados do assalto que aconteceu no Banco do Brasil de Catarina A gente percebe uma movimentação intensa de policiais e viaturas Policiais do batalhão de choque da polícia militar Aqui em frente à delegacia de polícia civil do município de Acopiara Colegas da imprensa que também estão por aqui Para esse trabalho, toda essa força-tarefa que foi montada Nesta operação da polícia militar Na madrugada deste sábado Quando quatro assaltantes foram mortos Dois deles foram presos Aqui nesta operação da polícia militar No município de Acopiara Uma viatura que está livre Esse rapaz aí é um dos acusados De ter participado do assalto Ele vai sendo levado neste momento pelo policial O município de Acopiara Esse rapaz Ele estava naquela topique Naquele veículo Que foi conduzido Que foi interceptado pela polícia Ele vai neste momento sendo levado A gente está acompanhando aqui Nessa viatura Do batalhão de choque Ele e outro acusado Foram presos Pela polícia Na madrugada Nas primeiras horas deste sábado No município de Acopiara Aqui vem o outro acusado É um rapaz que Aparentemente É deficiente de uma das pernas Vai ser conduzido neste momento aqui Pelos policiais Vai também seguir Dessa viatura Aqui no município de Acopiara Acusado também Desse assalto Ao Banco do Brasil Do município de Acopiara Ele viajava também na viatura No veículo Numa van Numa van Os policiais estão aqui Tentando tirar O material aqui As mochilas As bolsas Dessa Dessa viatura Onde ele vai ser colocado Está sendo colocado neste momento Para ser levado Ele vai ser conduzido para onde? Oficial Ele vai ser conduzido para onde? A gente vai ver ainda Catarina Catarina, né? Oficial do Batalhão do Choque Informando que ele vai ser levado aí Neste momento Bastante intensa movimentação De curiosos aqui Em frente A delegacia de Polícia Civil de Acopiara Pode ver que São muitas viaturas Que participam da operação A polícia Tentando aí Prender os outros acusados Que ainda estão foragidos A gente está mostrando imagens Aqui Na frente da delegacia De onde esses dois acusados Foram retirados agora Estão sendo levados Cancane Ficol tangible Tentando aí Em segu polish Tentando aí Aqui E aí